Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa! Hoje a edição de segunda-feira é para que a gente possa colocar em dia as manchetes, o que aconteceu na última semana. E nós vamos começar aqui com a edição 33.051 da Folha de São Paulo, domingo passado, dia 29 de setembro de 2019. A manchete, a polêmica, maconha medicinal pode movimentar até 4 bilhões e 700 milhões de dólares no país. Empresários investem na produção de medicamentos à base da planta cannabis sativa, apesar da falta de legislação sobre o tema. Na segunda-feira, nós tivemos uma manchete sobre o Sérgio Moro. Sob comando de Moro, cai número de operações da Polícia Federal. Foram 204 ações no primeiro semestre. Menor resultado dos últimos cinco anos. Uma verdadeira decepção, já que o ex-juiz federal subiu como representante máximo da justiça no país, mas ao se tornar um político, parece que começou a agir mais politicamente do que tecnicamente. Na terça-feira, dia 1º de outubro de 2019, a manchete não poderia ser diferente. Convidados se reúnem para participar da cerimônia no Grande Salão do Povo em Pequim, em comemoração aos 70 anos da adoção do regime comunista pela República Popular da China. Lula desafia a Lava Jato e diz não para ganhar liberdade. Petista divulga a carta, após força-tarefa, pedir mudança para o regime semiaberto. O ex-presidiário já progrediu para o regime semiaberto, em que ele deverá passar as noites na prisão, mas gozará liberdade durante a parte do dia. Mas, segundo Lula, ele é um preso político, e ele só vai deixar a prisão quando reconhecerem que ele é uma pessoa vitimizada pelo sistema, ele que, esta semana, entrou no rol dos candidatos ao Prêmio Nobel da Paz. Quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019, a Folha de São Paulo diz, governo tenta conter crise para garantir previdência, nós que analisamos detalhadamente esta reportagem, fizemos um jornal do Más especial sobre como está a reforma da previdência, Senado aprova em primeiro turno versão desidratada da proposta de Paulo Guedes, que resolveu, então, atacar o Pacto Federativo, que é a relação de verbas do governo federal com os governos estaduais e municipais, mas o Jair Bolsonaro, que já estava às turras com o Paulo Guedes, parece que não gostou muito desta pressão, sobretudo porque não foi consultado. No dia 4 de outubro de 2019, Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República querem periciar mensagens vazadas da Lava Jato para determinar se houve ou não um crime na atuação de Sérgio Moro e do Procurador Deltan Dallagnol. Ministro Gilmar Mendes solicita análise dos indícios de desvios funcionais e crimes feitos por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, membros do Ministério Público. Para o sábado, dia 5 de outubro, Caixa cria sistema de censura prévia a projetos culturais. A Caixa Econômica Federal, uma das instituições que beneficia a criação artística, financia a criação artística, mas por determinação de Jair Bolsonaro, eles vão, evidentemente, fazer uma censura prévia e se houver qualquer referência a sexo, a tipos de, segundo eles, mal costumes e violação de costumes aos valores familiares, evidentemente, sequer vai pleitear a verba. Relatórios de seleção devem informar posicionamento político e conduta de artistas em redes sociais. Além das obras, se você falar que é de esquerda, se você for contra o governo, se você se envolver em outro partido, sequer a sua obra será avaliada. E isso eles vão vasculhar o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube. E, por fim, manchete do Jornal de Ontem, domingo 6 de outubro de 2019, edição da Folha de São Paulo, 33.058. Ex-assessor, implica ministro e Bolsonaro em Caixa 2 do PSL. Isto mesmo, gente. Então, nós tivemos uma primeira denúncia de desvio de verbas durante a eleição do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele que se diz o guardião da anticorrupção foi acusado por Aissander Souza de Paula como feitor de Caixas 2 e esquemas de desvios de dinheiro durante a campanha presidencial. Planilha sugere dinheiro por fora em 2018. Álvaro Antônio negue irregularidade. Planalto não comenta, mas o mais implicado foi o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Bem, pessoal, para fechar a análise, nós trouxemos três revistas que foram adquiridas esta semana. a veja do dia 29 de setembro de 2019, aquela que tem na capa o nosso Rodrigo Janot e a dar um tiro nele e me suicidar, minha mãe do céu. Olha o nosso famosíssimo Gilmar Mendes que será entrevistado pelo Roda Viva da Cultura esta segunda-feira. Veja Aécio Neves e Michel Temer. Segundo Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, esses três formavam uma quadrilha que assaltava a República Federativa do Brasil. A capa das Aventuras da História, número 197, traz a irmã Dulce e diz a primeira Santa Brasileira irmã Dulce, a freira baiana que entrou para a história oficial do Vaticano. E por fim, a revista Exame, edição 1194, número 18 deste ano, ela é que é quinzenal, portanto, são 26 edições durante um ano e que começou a circular oficialmente dia 2 de outubro de 2019. Uma reportagem bastante interessante acorrida pelos 100 bancos em que eles mostram que o Brasil ainda tem 45 milhões de pessoas fora do sistema bancário e elas movimentam mais de 800 bilhões de reais por ano. fintechs, varejistas e bancos digitais investem para convencê-las a trocar o dinheiro vivo por contas digitais. Os bancões respondem é uma disputa que beneficia a todos porque reduz as taxas de juros e evidentemente aí toda a população vai se beneficiar. Gente, essa foi uma edição mais curta, uma edição que eu fiz somente para que a gente pudesse atualizar as principais manchetes. Ficamos por aqui, fiquem bem, tudo de bom, tchau!